Liderança. Todo mundo precisa de um pouco de liderança. Nós falamos bastante em liderança no mundo moderno, as lideranças políticas do Brasil, precisa ter novas lideranças, é importantíssimo. No mundo empresarial também, liderança é muito relevante. Os líderes ajudam muito as suas comunidades a evoluírem e ajudam as pessoas a crescerem também. Que é a liderança, hein? Liderança é conquistar a adesão espontânea. No mundo empresarial, vamos falar aqui que interessa mais a maioria das pessoas, porque a maioria das pessoas vivem dentro de organizações de um jeito ou de outro. O indivíduo é gerente, ou ele é chefe, ou ele é supervisor, ou ele é coordenador. Ele tem três coisas. Primeiro, ele tem autoridade. A autoridade provém de ocupar um cargo legítimo. Então, autoridade é uma forma de poder. Segundo lugar, ele tem poder, porque a autoridade dá poder. Terceira coisa, ele precisa da terceira, que é a liderança. Que é conquistar a adesão espontânea que vai além daquele poder que ele tem do cargo. Porque pelo cargo, ele manda, as pessoas obedecem. Mas isso não basta. Eu já conheci muitos empresários que caíram em suas próprias empresas. Por quê? Que não tiveram liderança. Aí os sócios, ou os credores, ou os outros derrubam essas pessoas. Quem não tem liderança não pode ficar herdeiro. Muitas vezes acontece isso, né? É necessário aprender a liderar. Importante isso. Em primeiro lugar, nós temos que pensar o seguinte. O líder tem que ser uma pessoa de valor aos olhos dos outros. Como disse o Milor Fernandes, o líder é aquele que segue a massa. Ele é útil para quem está seguindo. Então, ele tem que ser de valor. Uma pessoa de valor. Pessoa do bem, pessoa correta, etc, etc. Em segundo lugar, ele tem que envolver-se com a sua missão. Se ele for envolvido, realmente ele quer que aquilo funcione bem. Ele é um diretor de escola pública. Mas ele não entra nessas ideias malucas de que não dá para funcionar bem em escola pública. Ele acha que tem que funcionar. Ele vai se envolver com a tarefa. A hora que ele se envolve com a tarefa, os outros percebem ele envolvido e se envolvem também. O exemplo é uma coisa espetacular. Agora você fala, ah, não dá para resolver nos dias de hoje, porque não sei o quê. Esse já não serve para líder. Então, ele tem que se envolver. Terceiro, ele tem que acreditar nos seus liderados. E dar tarefas desafiadoras para o liderado e cobrar o liderado. Ele tem que ser exigente. Um líder, banana, ninguém gosta. Quarto, ele tem que dar o suporte. Porque, às vezes, o liderado está tendo dificuldade, está tendo estresse, está tendo angústia, não está conseguindo realizar. O líder tem que vir com suporte emocional e operacional, ajudar. Quinto lugar, o líder não pode ser acomodado. As coisas estão bem, mas podem melhorar. Ele é contra o conformismo, está sempre buscando a mudança. Mudança, mudança para melhor. Sexta, ele tem que ser assertivo. Assertivo com dois S's. É afirmativo. Pode, não pode, sim, não, eu assumo. É assim. Então, ele consegue dar um exemplo de que ele realmente mostra a que veio, de puxar as pessoas para cima. E, por fim, tem que ter um bom contrato psicológico com as pessoas. O que é um contrato psicológico? O que eu quero de você? O que você quer de mim? O que eu te dou? O que você me dá? Todo contrato psicológico pode ser bom e verdadeiro se tiver quatro condições. Boa, ampla comunicação, ausência de coação, jogo limpo e negociação. Negocio as posições, jogo limpo, não faço coação e comunico direitinho. Cria-se um contrato psicológico verdadeiro que vai pela vida. O líder realiza seus propósitos, sua missão. Os subordinados crescem também, realizam também. E todo mundo fica mais feliz, promovendo um bom serviço para a comunidade. Liderança é importante, temos que desenvolver nossa capacidade de liderar. Espero que o assunto tenha sido do seu interesse. Se foi, veja nosso canal que tem muitos outros. Se inscreva no canal que você receberá informação dos outros vídeos que eu vou publicar constantemente. E vai ser um prazer ter você acompanhando, discutindo e falando. Tchau! Tchau! Tchau!